Estás a caminho do trabalho e já estás a reparar O rádio ligado na RFM, mas uma voz está a faltar Mas quem é que os vai travar? Isto vai descambar, esta é a tasca da manhã Quando não está a Mariana Ela só volta a segunda-feira, tirou férias a semana inteira Os quatro sozinhos com certeza vai dar asneira Ela só volta a segunda-feira, tirou férias a semana inteira Os quatro sozinhos é a festa da mangueira Ai, 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 nós bem tentamos, mas não conseguimos fugir à tasca RFM Tchau! 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 Tchau!